Eu vou mostrar pra você que desde que o preço dos combustíveis disparou, os frentistas precisam ficar atentos à possibilidade de alguns motoristas abastecer o carro e fugir sem pagar. Como tá caro demais pra abastecer, tem gente se aproveitando disso para aplicar golpes. O motivo seria o preço do produto ou a falta de caráter de quem deixa o prejuízo pra trás, hein? Vamos discutir esse assunto? Michele Rosa. A Câmara de Segurança mostra o dia a dia do posto de gasolina. Até então, tudo normal. A caminhonete parada ao lado da bomba espera o frentista encher o tanque. Mas assim que ele termina e fecha a tampa do combustível, o motorista acelera e foge sem pagar a conta. O golpe aconteceu por volta de 4 horas da tarde neste posto de gasolina que fica na BR-060. Os frentistas contam que na caminhonete haviam 4 pessoas. O motorista então pediu pra encher o tanque com diesel. E foi ao finalizar que ele acelerou e fugiu sem pagar a conta, que ficou em cerca de 430 reais. Em agosto, o jornalismo da Record mostrou um caso parecido. Um caminhoneiro chega no posto e pede pra abastecer. Ele também encheu o tanque com diesel e fugiu assim que o frentista terminou o abastecimento. O prejuízo foi de 700 reais para o dono do posto. Outra vez foi um motociclista. A câmara de segurança desse posto, que fica em Anápolis, registrou a ousadia do rapaz. Detalhe, ele está vestido com o uniforme de uma empresa de segurança. Quando percebe que o tanque já está cheio, ele acelera. Só que nesse caso, a polícia conseguiu identificar e encontrar o motociclista pela placa do veículo. E no momento da abordagem, ele ainda estava com uma arma calibre 38 na cintura. O rapaz foi preso e a arma apreendida. De acordo com o sindiposto, situações como esta são mais frequentes do que a gente imagina. E os números aumentaram demais por conta do alto valor do combustível. Com o aumento do preço do combustível, a incidência aumentou. A gente ouviu mais reclamações de donos de postos que estão acontecendo em maior quantidade esse tipo de golpe. É triste ver no país hoje pessoas que às vezes têm até um carro de um alto custo fazendo esse tipo de prática. Você vê que são pessoas que, quando são identificadas, imediatamente providenciam o pagamento. Então elas têm condições de pagar e muitas vezes fazem a prática por realmente um caráter duvidoso. Infelizmente, não há muito o que se fazer. O posto de gasolina até pode investir em câmeras de segurança. Mas cabe ao frentista ficar atento ao comportamento do motorista. Na verdade, ele tem que observar a atitude suspeita do motorista. Por exemplo, trampar a placa do veículo ou ele ficar olhando muito para trás com a mão na ignição. Enfim, algumas atitudes que podem gerar a suspeita de uma possibilidade de fraude ou desse golpe. Antigamente, só abria a tampa do tanque com chave. Hoje em dia, não. Se abre dentro do carro, né? E tudo mais. Ou seja, é um negócio... E o pior... Você viu a caminhonete ali? Caminhonete cara. Quatro pessoas dentro. Três pessoas poderiam ter falado, ó, não faz isso não, não faz isso não. Não, mas as quatro pessoas decidiram ali participar desse crime aí. Ou seja, é um negócio complicado. O pobre, quando pratica um furto, um roubo, ah, é bandidão, aquela coisa toda e tal. E o rico é o quê? É bandido também, não é? Porque, na verdade, não é pobre. Não é pobre. O cara que vai lá com a caminhonete, cara, enche o tanque, vai embora, é crime do mesmo jeito, não tem outra definição. É triste isso, né?